E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do MacLei. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito interessante, algumas coisas que andei vendo aí um tempo atrás aí, nas redes sociais, né, sobre venda de veículos recém-adquiridos. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, deixa aquele like aí, com certeza esse vídeo aí vai ser muito interessante aí pra você. E se não for inscrito, se inscreve no canal e toque o sininho pra receber as notificações quando postar novos vídeos. Valeu? Bom, o que eu ando vendo? Eu ando vendo as pessoas que compram moto, rodam uma semana, duas semanas, um mês, dois meses. E aí, por motivos diversos, por não ter se adaptado à moto, né, por questões financeiras, por ter pintado uma oportunidade de negócio. E as pessoas querem vender a moto pelo preço da... preço igual, praticamente igual ao preço de uma moto zero quilômetro. E sempre usa aquela desculpinha. Ah, mas aí tem as taxas que já foram pagas, né, emplacamento, IPVA, seguro obrigatório, blá, 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 blá. Gente, vamos lá. No mercado de automóveis e de motos, você tirou o veículo da concessionária, emitiu nota fiscal, você já perdeu 20%, no mínimo 20%, se emitir nota fiscal no seu nome, deixou de ser zero quilômetro. Então você perdeu aí no mínimo 20% do valor do veículo. Ah, não importa que aí tem a taxa pra pagar, de emplacamento, não sei o que, não sei o que, a pessoa que tá comprando usado não vai pagar. Problema, é assim que funciona no mercado. Você tirou o veículo da concessionária, já perdeu 30%. Acabou, você não quer perder isso, você não compra veículo zero quilômetro. Aí vocês ficam falando assim, ah, mas Clê, você fala isso porque não aconteceu com você. Aconteceu comigo sim, de um carro. Ah, o de um, que eu não sei se aqui tem radar, que eu tô acompanhado aqui. Estamos em grupo de dois. É, estamos em dupla. Duas motocicletas. Eu já perdi, aconteceu isso comigo. Com um carro meu, quem me segue lá no Instagram, já sabe que carro que eu tô falando. Então, me siga nas redes sociais, o link que vão tá passando aí na tela. E vão tá tudo na descrição do vídeo, é muito importante você me seguir lá nas redes sociais. Quem me segue lá no Instagram, já tá por dentro do que eu tô falando. Você perde, acabou. Não adianta chorar. O quê? Você pode chorar, mas... Não adianta chorar. Não vem com esse papo, ah, mas aí você pagou o emplacamento, né? Segura obrigatório, né? O DPVAT, a gente, hoje em dia, é um valor irrisório. Mas, antigamente, era um valor maior. Tanto que pra moto, principalmente pra moto. Mas tem que prevenhar, custo de emplacamento, custo da placa. Gente, já era. Isso é imposto, você tem que pagar. Se o veículo é usado, tirou da concessionária, é usado. Outro erro também que eu vi, que o pessoal comete, é que uma pessoa ficou com a moto 15 dias, não chegou a emplacar, e falou assim, ah, nem emplaquei a moto ainda. Dane-se, sabe por quê? Porque quando é emitida a nota fiscal de um veículo, quando, custei a perceber a gentileza do caminhoneiro, quando a gente é emitida a nota fiscal do veículo, o veículo só pode ser emplacado no proprietário que tá indicando na nota fiscal, no destinatário. Então, não tem como emplacar no nome de outra pessoa. Ou seja, o custo vai ser dobrado. A pessoa vai ter que emplacar no nome de outra pessoa. Olha só, eu vou comprar um veículo que vou ter que emplacar no nome de outra pessoa? Não vou, cara. Não vou. Sabe? Então, não tem essa. É você ter que absorver o custo, o prejuízo. Não adianta chorar, não adianta reclamar. Você pode chorar, você pode reclamar, mas é assim que funciona no mercado. Sabe? É um erro comum. Se você quer fazer negócio, ah, eu tive oportunidade de negócio que nem um... um... um rapaz que eu vi, não vou falar qual moto que é. Ele comprou. Aí, não, oportunidade de negócio e tal, mas aí, se instalei um monte de acessórios na moto e tal, cara, não importa. Acessórios não valoriza bem nenhum. Inclusive, desse meu carro, que eu tive esse negócio, tava cheio de acessórios. Meu carro foi avaliado como carro pelado, porque acessório não valoriza veículo nenhum. E o absurdo do cara fez? Caraca. Tá tudo bem, vamos lá. Acessório não valoriza veículo nenhum. Então, você... Ah, mas tá cheio de acessórios. Dane-se, cara. Acessório não valoriza. Veja o que é novo, tem acessório, dane-se. É assim que funciona no mercado. Nenhum acessório. Pergunta qualquer especialista. Nenhum acessório valoriza um centavo um veículo. A diferença que o acessório faz é a seguinte. Tem dois veículos ali usados, vendendo. Né? Dois veículos ali, pá, vendendo. O mesmo preço. Você negocia os dois. Chegou ao mesmo preço. Um tem acessório, o outro não. Aí, o acessório faz diferença. Pode diferenciar dos outros veículos que não tem. Mas aí, não, o acessório não valoriza um centavo nenhum veículo. Não adianta se você botar um acessório que é difícil de encontrar. Não adianta que é isso e aquilo. Não adianta. Não vai te valorizar. Você não vai repor esse dinheiro. Você vai vender teu veículo. Quando você instala o acessório, tu guarda a peça original. Quando você vai vender, tu tira o acessório. E põe a peça original. E vende o acessório separado. Aí, você vai conseguir recuperar uma parte do valor do acessório. Mas, embutir seu valor no preço do veículo, gente. Seja carro, seja moto, seja caminhão. Não valoriza um centavo. Sabe? Eu fico vendo esses erros que as pessoas... Ou as pessoas não querem vender, né? Julga desculpa, joga desculpa. Ah, não sei o que. Porque isso e tal. Porque não sei o que. Preciso de oportunidade de negócio. Não sei o que. Porque a vez é aquele negócio, né? A esposa que mandou vender, o cara fala pra esposa. Então, paguei isso na moto. Paguei isso no acessório. Paguei isso no aplicamento. Então, vale tanto. E o cara não sei. Mas, na verdade, o cara não quer vender. Né? E sempre encontra outra pessoa inocente aí que... Acredita nesse papo. Mas, pessoal. Esse é o... Eu tô dando essa dica. Tanto pra quem quer vender... Você aceita. Tu vai perder dinheiro. E tanto pra quem... Pra quem vai comprar pra não ser enganado com isso. Beleza, pessoal? Bom, tô aqui subindo a Serra de Terezópolis. Né? Espero que vocês tenham gostado aí. Diga a opinião de vocês aí embaixo aí. O que que vocês acham aí. Eu sei que quem já compra e vende veículos aí sabe o que eu tô falando. Mas, pra quem não tem experiência nenhuma aí, fica a dica. Compartilhe o link desse vídeo aí nas redes sociais. Com certeza vai estar ajudando um amigo, um familiar. Né? Compartilhe nos grupos que você participa. Você vai estar ajudando alguém aí referente a esse assunto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Deixa eu terminar pra fazer essa curva aqui que é fechadona. Essa curva morro de medo de fazer. Ela no sentido contrário. É essa daqui? É essa daqui. Não, não é essa daqui não. É outra mais lá pra frente. É. Me livra aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.